E sabe rapaziada, é isso aí mano, o EFUT24 chegou com tudo né, trouxe mudança na gameplay, trouxe mudança também nos gráficos e também galerinha algumas coisinhas que eu quero mostrar pra você nesse vídeo. Os técnicos agora tem influência no desempenho, atributos, overall dos jogadores tá, é isso aí mano, não tem mais proficiência tá, entre aspas, eu vou explicar pra você nesse vídeo porquê. Nesse vídeo galerinha eu vou explicar pra vocês que os técnicos são importantes sim para a sua gameplay, para o desempenho do seu time, para o overall dos jogadores e também atributos dos jogadores tá bom, beleza? Vou trazer uma lista também dos melhores técnicos pra cada estilo de jogo, então fica até o final pra não perder nenhuma dica, combinado? Deixa muito like nesse vídeo, se inscreva e também ative o sininho, eu tô tentando trazer tudo pra vocês em vídeo tá, vou criar uma playlist pra vocês só de tutorial de dicas do EFUT24. Combinado rapaziada? Deixa muito like mesmo e também siga nós lá no Instagram, o link tá na descrição, agora sim vamos pro vídeo que tá bacana demais. Então galera é o seguinte ó, aqui no YouTube, lá no Instagram, em todo lugar, tem pessoas relatando que alguns jogadores estão perdendo o overall, alguns jogadores estão perdendo o overall aí né, então é o seguinte, vou explicar pra vocês o que tá acontecendo. Aqui no EFUT24, os jogadores não precisam mais upar proficiência tá, os jogadores já vem com 99 em todos os estilos de jogo tá, os jogadores vem com 99 em todos os estilos de jogo tá, só que o que que acontece galerinha? Os técnicos tá, os técnicos aqui ó, eles continuam tendo proficiência tá, eles continuam tendo proficiência, o Zeitler né, que é o técnico aí que joga no contra-ataque rápido, esse aqui é o técnico do Liverpool tá, é o nome genérico pra ele. Ele tem ó, 87 em contra-ataque, rápido, 70 em estilos por fora, 65 no posto de bola, 61 no contra-ataque, e passe longo ele tem apenas 21 de proficiência, entendeu? Eu vou colocar aqui galerinha ó, contra-ataque rápido, pra vocês entenderem melhor. É o seguinte, tem uma tabela aí, eu vou fazer essa tabela pra vocês, disponibilizar pra vocês aqui nesse vídeo, que é o seguinte, técnicos que tem 63 de proficiência, ou menos tá, o overall do jogador vai cair, tá, vai cair o overall. É, 64 até 76, o overall dos jogadores, eles podem subir até 1 de overall, tá, podem subir até 1 de overall, mas o mais provável é que vai se manter, tá, de 64 até 76 de proficiência vai se manter. De 77 até 84, os jogadores irão ganhar aí, galerinha, de 1 até 2 de overall, de 77 de proficiência, até 84, os jogadores irão receber aí de entre 1 até 2 de overall. Agora, se o técnico tem 85 ou mais, os jogadores podem ganhar até 4 de overall, entre 2 até 4 de overall. Olha só, esse técnico aqui mano, ele tem mais de 85 de proficiência no contra-ataque rápido, vocês podem ver. Eu coloquei contra-ataque rápido, coloquei um técnico que tem 87 de contra-ataque rápido, né, proficiência, e vocês vão ver que os jogadores ganharam muito overall, Por quê? É o seguinte, ó, o Neymar, ele pega 98 de overall, mas, porque ele tá o pato certinho, tá, ou tá com o técnico certo, estilo de jogo certo, ele pega, ele pega aqui, ó, 101, ele ganhou 3 de overall. O Messi, galerinha, ele ganha 4 de overall, 4, tá, o overall dele é 99, tá, mas quando coloca no time, ele pega aí 103, tá. Ah, ele pega 103, rapaziada, tá vendo aí? Beleza? Se eu colocar outro técnico aqui, galerinha, que tenha proficiência baixa, não precisa nem trocar o técnico, tá. Eu vou só mudar o estilo de jogo, eu vou colocar aqui contra-ataque, ó, contra-ataque, ó, já era, tá vendo aí, ó, os jogadores perderam o overall, mano. O Neymar, que tinha 98, já perdeu o overall, foi pra 96, o Mbappé, que era 99, caiu pra 97, o Messi, que é 99, caiu pra 98, entendeu, galera? Então é importante, é muito importante você utilizar técnicos que tem a proficiência alta aí nos, é, no estilo de jogo que você joga, entendeu? Vou falar mais uma vez, tem a tabelinha top aí, ó, 63 ou menos o overall cai, 64 a 76 o overall se mantém, pode ganhar 1 de overall às vezes também, tá, mas você até se manter o overall. 77 até 84 o overall, você vai ganhar de 1 até 2 de over, tá, e 85 ou mais, os jogadores irão ganhar até 4 de overall, tá, entre 2 até 4 de overall. Então, quando você for comprar um técnico, se você for usar algum técnico, certifique-se de que ele tem, né, 85 ou mais de proficiência no estilo de jogo que você joga, tá bom? E o restante, mano, é só upar corretamente jogadores, tá, se você upar corretamente jogadores e usar o técnico certo, os jogadores irão ganhar aí até 4 de overall, tá? Mano, é muita gente, tá, é muita gente comentando isso, DM7, os meus jogadores estão com o overall baixo, então você tem que olhar o técnico e olhar se ele tem, é, 85 ou mais de proficiência no seu estilo de jogo, combinado? Esse aqui é o Zaytler, ele é próprio para contra-ataque rápido, ou seja, mano, os jogadores ganham aí até 4 de overall, como você pode ver. O Messi é 99, foi para 103, ganhou 4 de overall. O Neymar, 98, foi para 101, ganhou 3 de overall. E o Mbappé, 99, foi para 102, 3 de overall também, beleza? E agora, galerinha, eu vou mostrar para vocês os melhores técnicos para vocês contratarem para cada estilo de jogo, tá? Eu já tenho todos eles, tá, aqui em lista de técnicos, ó, eu tenho todos eles, tá? Mas eu vou mostrar para vocês aqui na lojinha, na lojinha dos técnicos. Você vem aqui no número principal, você vai em contrato, você vai em técnicos, beleza? E aqui temos, ó, o Luiz Ponto Romain, esse aqui é o técnico do Manchester City, é o Guardiola, ele é próprio para posse de bola, ele tem 87 em posse de bola, ou seja, ele é 85 ou mais, né? Acima de 85, é, e ele consegue, né, deixar os jogadores com até 4 de overall, ele é ideal para posse de bola. Temos aqui o Zeitler, ele é o técnico do Liverpool, né? Ele é especial aqui, especialmente para o contra-ataque rápido, ele também tem 87 aqui de proficiência no contra-ataque rápido, ou seja, manos, se você joga no contra-ataque rápido, é só você upar corretamente jogadores, colocar o estilo de jogo contra-ataque rápido, né, e colocar o técnico certo, no caso é esse Zeitler, os jogadores terão overall alto, né, beleza? O Cristóvão Buena, ele é o melhor que tem, tá, para contra-ataque normal, ele tem 85, tá vendo aqui, ó, galerinha, é 85 ou mais, o jogador já recebe um upgrade aí de até 4 de overall. Temos aqui o Thomas Tuchel, que é o técnico aí, é do Bayern de Munique, não é isso? E ele, galerinha, também tem 85 ou mais aqui no estilo por fora, então ele vai conseguir dar esse upgrade aí aos jogadores. E para o estilo por fora, temos esse Elson, tá, F.elson, que é um técnico também aí, inglês, beleza? E tem 85 aqui no estilo passe longo, e ele vai conseguir também colocar para os jogadores terem um overall bem alto aí, beleza? Então, galerinha, essa aqui, mano, é uma dica perfeita para vocês, tá? Mais uma vez, tá aí a tabela para vocês, 73 ou menos o over cai, 64 a 76 o overall se mantém, ou você pode ganhar vezes aí um de overall, às vezes, tá? 77 a 84 o over vai subir de 1 a 2, e de 85 ou mais, os jogadores irão ganhar aí de 2 até 4 de overall. Beleza, rapaziada? Já comente aí qual é o seu estilo de jogo, qual técnico você usa, meus amigos, tá? E pare aí de ter essa dúvida, galerinha, eu espero realmente que eu tenha ajudado vocês, tá? Eu jogo no contra-ataque, tá? Então eu vou colocar meu técnico aqui, alterar aqui, ó, estilo de jogo, contra-ataque, alterar o técnico, colocar aqui, ó, o Crystal Balbuena. E como você pode ver, os meus jogadores, né, são todos aí com 100 ou mais, combinado? Galerinha, show de bola, essa dica é para você que está aí em dúvidas em relação a isso, tá? E continue acompanhando o canal, daqui a pouco aí, daqui a pouco não, né? Acho que amanhã vai ter outro vídeo para vocês, tá? Eu estou tentando manter uma média de 3 a 2 vídeos por dia, esse é o terceiro vídeo, Então veja aí outro vídeo, com certeza tem um vídeo muito bom para você sobre futebol 2024. Combinado, rapaziada? Tamo junto, até o próximo vídeo aí, fui!